Alô Marça Regueira, dia quatorze de dezembro tem baile das equipes com o mega aniversário dos lobos do reggae e rude story. O som do vinil vai bater forte no Jamaica Palace. Presença de várias equipes e DJs pra fazer o regueiro dançar sem parar. Baile das equipes é sábado, dia quatorze de dezembro, a partir das dezesseis horas. Porta totalmente liberada e promoção de cervejas a festa toda. Vem para o baile das equipes do Jamaica Palace, na Lomas Esquina, com a Pedro Miranda. Vai ser inesquecível. Parabéns, lobos. Parabéns, rude story.